O Brasil no topo do mundo, mas por um motivo que não é para se orgulhar. Muito pelo contrário, somos o epicentro da Covid-19. Nós temos que enfrentar os nossos problemas? Chega de frescura, de mimimi? É uma situação até confortável. Olá, minha gente, estamos de volta com a nossa série Real Confesso. E desta vez, nós vamos examinar os crimes do presidente da República que transformaram o Brasil num covidário e epicentro da pandemia. A determinação de Jair Bolsonaro em deixar a Covid-19 se alastrar transformou o Brasil em ameaça global. Aqui, o coronavírus corre solto e novas e mais perigosas variantes podem surgir a qualquer momento. Quando repassou aos ministérios a tarefa em glória de reunir dados que pudessem ajudar na defesa de Jair Bolsonaro, lá na CPI da Covid, que investiga os crimes do governo federal na pandemia, a própria Casa Civil de Bolsonaro acabou produzindo uma verdadeira confissão de culpa, composta por 23 itens que deram origem a esta nossa série Real Confesso. Negar esses itens é uma tarefa impossível, a não ser por meio da mentira, mas o tópico 19 dessa lista da Casa Civil certamente representa um desafio ainda maior para a equipe que recebeu a missão de contestá-lo. Abre aspas para o item. Brasil se tornou o epicentro da pandemia e convidário de novas cepas pela inação do governo. Fecha aspas. Rebater essa afirmação da Casa Civil é colocar-se contra um consenso mundial. A gestão de Bolsonaro transformou, sim, o Brasil no epicentro da pandemia e possibilitou que novas cepas que hoje ameaçam o mundo surgissem aqui. E quem diz isso são alguns dos mais renomados cientistas e especialistas em saúde pública do mundo. O Brasil passou a ser apontado como epicentro do novo coronavírus já no terceiro mês da pandemia. Em maio de 2020, quando o país ultrapassou a marca de mil mortes diárias, Michael Ryan, diretor executivo do Programa de Emergências em Saúde da OMS, afirmou, Abre aspas, a América do Sul se tornou o novo epicentro para a doença, mas certamente o mais afetado é o Brasil. Fecha em aspas. Desde então, o país não deixou mais de ser motivo de preocupação mundial. Um mês depois, em junho de 2020, respondia por mais da metade das mortes na América Latina e, em julho, tornava-se o segundo país com mais mortes por Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos de Trump, fazendo a OMS recomendar o fechamento das atividades econômicas, sugestão ouvida apenas por alguns prefeitos e governadores. Bolsonaro, como se sabe, não mudou sua postura, atuando para que o vírus corresse solto no país por todo o resto do ano. Até que, em março de 2021, as palavras Brasil e epicentro voltaram a ser relacionadas e por motivos assustadores. Naquele mês, o país chegou a ter uma de cada quatro mortes no planeta e abrigava, segundo a OMS, 30% de todas as infecções no mundo. A pandemia se descontrolou, os hospitais ficaram abarrotados e caminhava-se para a marca de mais de quatro mil mortes diárias, o que, de fato, veio a ocorrer. É um consenso mundial, hoje, que o Brasil é a maior bomba relógio da pandemia do mundo. Nós somos, neste momento, o epicentro da pandemia mundial e com o número contrário ao resto do mundo, subindo, diagnosticou, naquele mês, o neurocientista Miguel Nicoleles, professor titular da Duke University. Colaborando com esse cenário catastrofe, que se mantém desde então, estão novas variantes do vírus, como a P1, identificada em Manaus. Variantes capazes de se espalhar mais rapidamente e gerar mais casos graves em pessoas não idosas. Essas cepas do novo coronavírus encontraram no Brasil um ambiente perfeito para surgir e se multiplicar, ameaçando todo o resto do mundo. Assim, além de epicentro, o país passou a ser chamado também de covidário do planeta. O Brasil se tornou um grande covidário. Três mil mortes por dia. Isso é um absurdo. Indignou-se, no último dia 29, o coordenador de testes da Pfizer no Brasil, Cristiano Zerbini. A expressão foi usada também pelo diretor do Hospital Sírio-Libanês, Paulo Chapchap, sete dias antes. Disse ele, abre aspas, se não fizermos um distanciamento físico e a utilização de máscara, nós nos tornaremos um verdadeiro experimento, um caldo de cultura para o desenvolvimento de variantes. E essas que estão aí não são as piores que poderão vir, alertou o Chapchap. E Bolsonaro com isso? Jair Bolsonaro gosta de dizer que não tem nada a ver com o caos vivido pelo Brasil, onde mais de 460 mil pessoas já morreram por causa da Covid-19. Mas não faltam estudos que o desmentem. Um deles, feito pela Universidade de Harvard, concluiu que o vírus não só se espalhou dessa maneira, transformando o país em epicentro e covidário, porque não houve uma coordenação nacional de controle da pandemia, algo que cabia o governo federal fazer. E o governo federal não fez porque nunca quis. À medida que a CPI avança, fica mais claro que o governo estimulou o vírus a se espalhar, para que a imunidade de rebanho fosse alcançada de forma natural, depois que 60% ou 70% das pessoas fossem infectadas. Dois estudos, um coordenado pela Universidade de São Paulo e outro pela Universidade de Michigan, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, concluíram que o governo tomou uma decisão consciente de não frear o avanço do coronavírus no país, mesmo que os cientistas alertassem que tal estratégia resultaria em muitas mortes que poderiam ser evitadas com o isolamento social. Voltando, portanto, ao começo, aspas, o Brasil se tornou o epicentro da pandemia e covidário de novas cepas pela inação do governo, como disse a Casa Civil da Presidência da República e com razão. Por hoje era isso. Aguardem novos episódios da série Real Confesso. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. O PT que você pode contar.